Está desfeita a dúvida. Quem ainda esperava que António Guterres pudesse ser candidato às presidenciais, fica agora com a certeza que o alto comissário da ONU não está interessado. O esclarecimento numa entrevista à Euronews, em Bruxelas. Guterres está a trabalhar nas Nações Unidas desde junho de 2005 como alto comissário para os refugiados. O mandato termina no final deste ano, mas Guterres não quer regressar a Portugal. Prefere outras funções, apesar da importância do cargo de presidente da República. Dispensam uma campanha em Portugal, mas pode estar já empenhado numa campanha internacional para secretário-geral das Nações Unidas. A decisão de Guterres abre agora um problema no PS, já que o nome do antigo Primeiro-Ministro era o preferido. Acho que seria um privilégio para o país poder ter o engenheiro António Guterres como presidente da República. Dificilmente o líder do PS vai encontrar outro nome que suscite o mesmo consenso. E as últimas semanas já começaram a mostrar as divisões dentro da família socialista.